Pois é, rapaziada, mais um daquela gente bonita de Coritiba Resolveu largar sua função de Estado e adentrar na política Sim, Deltan Dallagnol deixou o Ministério Público e, ao que tudo indica Vai se filiar ao Podemos para a disputa de um cargo nas eleições de 2022 Deltan entrou na política? Hã? Entrou? Ele já estava há tempos ali Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 4, sim, dia 4 de novembro de 2021 Começo pedindo com toda a humildade do mundo para que você inscreva-se aqui no canal Sim, se inscreva, inscreva, ative as notificações, sininho na fita porque é muito vídeo aqui, cara E você, para assistir todos os vídeos, tem que ativar as notificações que o YouTube te avisa Quando pinta coisa nova por aqui E, pode escrever, sempre pinta coisa nova por aqui Beleza? Inscreção feita, notificação ativada Bora começar a reflexão Que essa notícia ganhou a rede social hoje à tarde, né? Deltan Dallagnol veio a público Manifestar que protocolou na última terça-feira Um pedido de exoneração do Ministério Público Federal Deltan Dallagnol não vai mais servir ao Ministério Público E, ao que tudo indica, segundo levantamentos, vai se filiar ao Podemos A partir de um pedido já antigo do senador Álvaro Dias Senador pelo Estado do Paraná E o mais lavajatista de todos os políticos Vá lá, né? Pré-18, porque em 18 teve uma leva de lavajatistas Que adentrou o Congresso Nacional de várias searas Mas o Álvaro Dias já tinha uma relação anterior com a Lava Jato Tanto que ele foi o único autorizado pelo próprio Moro A falar em campanha que, se caso vencesse as eleições Moro iria abandonar a toga para adentrar o seu ministério Não foi o Álvaro Dias que venceu Mas Moro continuou com o seu projeto E fez o mesmo com Jair Bolsonaro Dando naquilo que sabemos que deu Agora Deltan Dallagnol pega o mesmo caminho Diferentemente da situação de Sérgio Moro Creio que a eleição de Dallagnol não vai ser tão complexa Não vai ser tão complicada Acredito que, pela circunstância particular do estado do Paraná E também contando com o voto evangélico Já que Deltan Dallagnol é evangélico praticante Sempre está frequentando os cultos da Igreja Batista Tenho a impressão que ele vai ter uma votação confortável Para uma eleição na Câmara Federal Só que a Câmara Federal, meu amigo, é aquele Vietnã, né? Você é 1 mais 512 E aí você fica diluído Pode ver a quantidade da bancada lunática Que o bolsonarismo começou a... Conseguiu levar consigo naquele surto coletivo Que foi as eleições de 2018 E não conseguiram se impor Porque as estruturas do Congresso Nacional São feitas justamente para diluir Perante as possibilidades de representação Com todos os vícios que temos no sistema eleitoral Mas tentar dar conta da complexidade Que é a sociedade brasileira E hoje Dallagnol não está por cima da carne seca A Lava Jato não está por cima da carne seca Vai lá, num contexto em que Aconteça algo aí Que Sérgio Moro engrene E ganhe viabilidade E consiga ser eleito Muda o patamar Hoje Muda, na verdade, não é o patamar Muda a análise E essa circunstância de Dallagnol ficar diluído Ali entre outros 512 Muda Agora, na hipótese Hoje, a mais provável de vitória de Lula Hoje, 4 de novembro de 2021 Ou, um pouco mais remota Na hipótese de eleição de Bolsonaro Dallagnol ficaria completamente diluído Ali no Congresso Nacional Teria uma tranquilidade pessoal, evidentemente Só que muito menor do que ele tem no Ministério Público Afinal, a vida de político Ela é mais desconfortável do que a vida de um promotor Não precisa ter dúvida disso A vida de um promotor é muito mais confortável A vida de um juiz, então, é muito mais confortável Todas as benesses e as garantias que o cargo oferece A política não oferece Até porque de 4 em 4 anos Você tem que ir lá Conversar com o eleitorado E renovar aquele voto de confiança Então, Dallagnol larga Muita gente falando Preste atenção nisso Muita gente falando Que é por conta Da imunidade parlamentar Parece que ele viu que Os ventos mudaram No Conselho Nacional do Ministério Público Arthur Lira já falou disso Falou assim Agora que parece que o Conselho resolveu trabalhar Dallagnol larga o Ministério Público Que entra na política E sempre essa Esse entrar No meio de aspas, né Porque Observando os fatos Que a Vasa Jato desnudou Explicitou para todo o país Dallagnol já estava na política Desde quando exercia Sua função de homem público De pessoa pública Dentro da estrutura Do Ministério Público Federal O que é um assinte Ao Estado Democrático Direito É um assinte Ao devido processo legal É uma É uma Corrosão Interna Dos pilares Que sustentam a democracia No país E sim Foi o que o Lava Jato fez É evidente que ela não Ela não inventou Toda a roubalheira Que de fato existia na Petrobras Mas a forma E no direito E quem estuda o direito Eu estudei Você também deve ter estudado Alguma coisa A gente sabe Que no direito A forma É tão ou mais importante Quanto o conteúdo Tanto que as disciplinas De processo Aí processo civil Processo trabalhista Processo penal Elas são tão Ou mais importantes Do que o próprio objeto Que é o direito civil O direito administrativo O direito Trabalhista O direito penal A forma importa E Moro e Dallagnol Sabiam disso Agora a coisa Vai tomando um eixo Que Eu fico bastante confortável De lembrar O que eu falava E quanto Quanto eu apanhava De falar Por alertar Que as coisas Estavam saindo do rumo Durante a Lava Jato Insisto Não nego De forma alguma A corrupção existente Na Petrobras Não nego De forma alguma Os maus feitos Os maus feitos Cometidos Pelas empreiteiras Do Brasil Mas a forma Eu debato a fundo E ninguém me convence Que a forma Foi correta Do jeito que eles fizeram De fato Deu no que deu E o que mais impressiona É que ambos Já sabiam Da experiência Italiana anterior E cometeram Erros Não exatamente Iguais Erros piores Daqueles Cometidos Durante essa operação Inspiração Para Lava Jato Que é A mãos limpas Em solo Italiano Qual a sequência Dos fatos Que achapa A composição Dos sonhos Do Podemos Paranaense Detalhe Sérgio Moro Se filiou Ao Podemos Do Paraná O evento vai ser em Brasília Mas a ficha de definição Vai estar vinculada A justiça eleitoral Paranaense Ou seja Numa hipótese De recuar E tentar uma vaga Ao Senado Ou a Câmara Dos Deputados Sérgio Moro Concorre no Paraná Que comemos É muito mais confortável Que Brasília Ou Distrito Federal Que eram as outras opções Perdão Distrito Federal Ou São Paulo Que eram as outras opções Cogitadas por Sérgio Moro São Paulo Até com mais intensidade Paraná Moro Tenho a impressão Moro tem uma eleição Mais tranquila Ao Senado Do que no Paraná Mas aparentemente Moro começa o jogo Sonhando com a presidência Se Até o final de julho Que é quando tem que se decidir Essas coisas mesmo Final de julho Começa de agosto Ano que vem Isso vai permanecer De fato Não sei Álvaro Dias Sairia Uma reeleição ao Senado Que o mandato dele Se finda Agora no final de 22 E Dallagnol Tentando carregar Outros nomes Da pauta Lava Jatista Compreendendo Que talvez Dallagnol Seja um puxador De votos Na chapa Do Podemos Do Paraná Pois é As cartas Estão na mesa Mais um Que sai do armário E aquele negócio O cara sai do armário No caso de Um juiz Como foi Moro Ou um promotor Sai do armário E vira político Não Ele já era político E agora se assumiu Enquanto tal É igual o gay mesmo O gay quando sai do armário Que ele vira gay Não Já era homossexual Antes Em dado momento Ele assume Para si Para a sociedade Para os familiares Aquilo Que aventa o seu íntimo O íntimo De Dallagnol E o íntimo De Moro Sempre foi a política E agora Ele se assume Enquanto tal Enquanto tal Enquanto políticos Que sempre foram Mesmo exercendo cargos Que De forma Expressa Proibiam Uma atuação Política Quero saber Sua opinião Por favor Comentário aqui na fita O que você acha Dallagnol Vem Pode vir quente Que eu estou fervendo Ou Dallagnol Vem Free as a bird Ou Dallagnol Vem So cold Eu quero saber Sua opinião Por favor Comentários aqui na fita Me digam o que você pensa Chegou até aqui Evidentemente Peço aquele like Humilde e maroto Para que a plataforma Reconheça a sua interação E faça esse vídeo Chegar mais longe É importante demais Deixa aí o like Por favor Live de amanhã Sexta-feira Traremos Um membro Do Ministério Público No caso estadual Promotor Haroldo Caetano Voz crítica Voz contundente Nas redes sociais Combatendo Os desmandos Do Ministério Público Os desmandos Do Judiciário Voz crítica A Operação Lava Jato Desde sempre Que eu tive a honra De contar com ele Sendo meu professor Quando estudei direito Na Federal Conto com sua audiência Amanhã às 9 da noite Trocando essa ideia Esperta com o promotor Haroldo Caetano Sexta-feira 9 da noite Sabadão Clássica Etírica Morgue Costa Também conto com sua audiência Maravilha? Rapaziada Excelente quinta-feira E termino com aquele clássico Que você já sabe É nóis Cadê-lo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma